Música Projeto de lei determina prazo de até 30 dias para entrega de exames a pessoas com suspeita de câncer maligno no Amazonas. Mudanças nos aspectos demográficos, aumento da expectativa de vida e o consequente envelhecimento populacional são alguns dos desafios enfrentados pela saúde pública nos dias atuais. Entre as doenças crônicas não transmissíveis que têm aumentado está o câncer. Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, a estimativa é de que surjam mais 704 mil casos por ano. Desse total, o Amazonas pode chegar a mais de 15 mil casos de câncer até 2025. O Instituto destaca a influência de fatores ambientais, hábitos não saudáveis e moradia precária como diretamente ligados ao aumento desse número e orienta como melhor forma de combater o avanço da doença a detecção percoce. No Amazonas, projeto de lei de autoria do deputado delegado Pericles solicita a alteração da lei número 4.679 de 2018 conhecida como Estatuto da Pessoa com Câncer no Estado do Amazonas. A proposta prevê a mudança no prazo de entrega dos resultados de exames de pessoas com suspeitas de câncer maligno para 30 dias. De acordo com o parlamentar, é necessário estabelecer um limite para o retorno do paciente, pois a demora para o diagnóstico faz com que a espera pelo resultado chegue até oito meses, retardando o início do tratamento e, em alguns casos, levando a pessoa a óbito.